Por exemplo, aqui ó, a Milton pergunta pra tu que tá, que casou com dois dias Já abrochou ou não? Não Eu já abrochei, qual homem aqui já abrochou? Levanta a mão, eu já Vamos lá turma Ajuda o amiguinho ali ó Porra, tamo num bar com 300 pessoas, dois caras abrochou só Valeu seus pau de aço Aí trouxe Você abrochou irmãozinho? Qual o seu nome? Fagner? Coincidência? Casado Fagner? Namorando? Mas você abrochou com ela não? Ah Deus abençoe né Fagner Ah sim Legal Mas existe dois tipos de broxada Dois tipos Dois tipos de broxada Fagner, você abrochou antes? Ou durante a penetrada? Durante? Meu Deus Fagner, você é igual a mim Porque tem dois tipos de broxada Essa broxada que é antes Essa broxada é boa Porque você tá sarrando com a mulher Você tá sarrando Sarrando Tá de cueca ainda Sarrando E aí tu vê que teu pau não vai funcionar Que você tá Se tá bolinando a mulher E tá pegando Você vê se tá pegando E tu vê que ele não vai O que é que tu faz? Fala Moça Deu vontade de cagar Eu preciso ir embora Minha mãe me ligou Tô cheio de problema Essa broxada é legal Essa broxada é boa Essa nossa Fagner É a pior que tem Porque essa broxada Você tá ali Com a mulher ali Botando para foder Tá incrível No gás Corpo ensuado Se encontrando O bico da teta dela Tá parecendo um piscaleta E ela fala Ah, que pau grande Nenhum, teu pau é pequeno Mas foda-se Ela tá curtindo E você tá botando para foder E ela vai E do nada Do nada Teu pau resolve ter um AVC Do nada E você tá de quatro Ali com a mulher E ela fala Vira de ladinho Você diz Não, não pode Não Que você tirar o pau Não entra mais Nem fudendo Não entra Então você fica Aí tua pau vai ficando Nossa, você vai dando Só uma picadinha Aqui Se seguindo não Não se afasta, não Aí tu brocha Teu pau não fica mole Normal Ele quer te humilhar Porque ele fica menor Do que ele já é No frio Parece que ele quer Entrar em teu cu Ao contrário A porra do pau Ele vai entrando Fica só aquela Pelezinha Chateada Aqui na frente É uma aposta Fagner Isso aconteceu com você Eu dou um dia Valeu Eu coloco a culpa disso Essa mulher aqui dormiu Você estava assim Eu me preocupo Com quem está assistindo o show Você está gostando Como é que você estava dormindo Não, Deus abençoe Eu coloco a culpa das broxadas Nas punhetas Que a gente tocou durante a vida Nas brunhas mesmo Fagner Quantos anos você tem aí, Fagner? Oi? 36 Você começou a torrar com quantos anos? Uns 15 Começou tarde Começou tarde Eu comecei com 11 Eu tenho Nossa, o caralho Porra, eu sou do Nordeste Do Sertão Ia brincar com o que, caralho? Eu era punheta Eu não dava o cu Às vezes Comia um teu cu Tu batei com uma punheta Não tinha diversão naquela porra E eu era profissional da punheta Eu era bom Porra, eu era um gênio Vou contar isso para vocês Porque você é comigo de verdade Eu morava numa casa Todo homem aqui Primeiro Todo homem já fez pocinha Pocinha Os homens não vão se identificar Ao longo da história Pocinha Situação Eu morava numa casa Que era muito humilde A casa Não tinha reboco na casa E era de tijolinho de bloco Sabe tijolinho de seis furos? E na cozinha Tinha um tijolo Que os furos Eram para dentro de casa Eu não fiz porcaria Com os furos Vamos se foder aí Eu não comi o tijolo Caralho Você deixa essa turma Eles vão, né Eu tinha uns 14 anos Aí Tinha um tijolo Que era bem para dentro da cozinha E eu ficava olhando Que dava para a lavanderia Da minha vizinha Que era a Angélica Que era uma vizinha minha Que era uma negra Cabelo a um pé Descorrendo E ela tinha uns peitão Que ela lavava todo dia Quatro horas da tarde Ela estava lavando roupa Lá E ela ficava tipo E aquele espeito balançando assim E eu pelo buraco aqui do tijolo Eu ficava só por aqui Era a punheta Era a punheta atirador Tá ligado A punheta sniper Aqui E um dia Minha mãe chega Do nada Ela botou Escuta E tirando os chinelos Na porta Ela entrou e falou É Mersane E eu estava quase acabando Naquela hora E toda mulher E toda mulher Falei Você não tem onde gozar Falei Filha da puta Ela está entrando Caralho E agora A solução É fazer Pocinha Minha mãe Entrando Eu com a pocinha Na mão Aqui Ela fala Puta Que pariu O que ele está fazendo Entendeu Nada não E essa mão do bolso A gente era ser bolso Caralho Então as crianças Ser bolsa Procurava inspiração Para fazer as coisas Oi Não tem mais porra De inspiração nenhuma Os crianças estão avante E além Caralho Muito bom isso A gente que é velha A gente está se fudendo Você vê O que eu estou falando Hoje em dia de broxar Olha que coisa triste A punheta Que eu bati Em 98 Me faz falta Em 2017 Porra É embaçado Esse tipo de coisa Porra Tu vai casando Tem filho Você tem filho Uma filha dela também Esse bicho come gente Esse bicho come gente Esse bicho come gente Já foi na zona Já irmão Não Hã? Onde você morava? Isso Você que é da Flórida Pau do seu cú Agora aí Tchau 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 Obrigado.